Você chegou Sentir o que eu jamais senti Viver os sonhos que nunca vivi Me dando aquilo que eu sempre fiz Eu me apaixonei Como não acreditar em como que eu pensava que era meu Esse amor era tão grande, o mundo era ela e eu Mas de repente tudo acabou Ela foi embora e me deixou Se estás me ouvindo agora eu te peço Por favor volta pra mim Eu ainda te amo tanto Onde foi que eu errei? Me dá uma chance para começar de novo Eu prometo te fazer feliz Ser um homem que tu sempre quis Por favor volta pra mim Como não acreditar em como que eu pensava que era meu Esse amor era tão grande e era só você e eu Mas de repente o mundo acabou Ela foi embora e me deixou Banda tá na cara Sei que não vou ter felicidade se tu não voltar Sei que posso te amar Da maneira que eu quiser Da maneira que eu quiser Porque eu quero é ter você de novo Porque eu quero é ter você de novo em minha vida Só que agora sem despedida Faço o que você quiser Sei que eu quiser Sei que não vou ter felicidade se tu não voltar Sei que posso te amar Da maneira que eu quiser Tchau 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 Tchau